E sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Yojigit Farm Simulator 19 galera Estamos iniciando o episódio 36 aqui da nossa série galera aqui no Kalinoski E galerinha estamos iniciando o episódio top aqui da nossa série E galera olha só o jeito que está a nossa soja aqui galera Para quem não conferiu o último vídeo a gente pegou emprestado um gafanhoto Um pulverizador da fazenda piedade um 4730 da John Deere galerinha A gente já terminou galera de passar veneno aqui Galera quero até mostrar aqui para vocês Está tudo fertilizado galera essa parte onde está mais claro aqui É onde a gente plantou com a nossa plantadeira nova galera Com aquelas 44 linhas Como ela não vai adubar galera A gente tem que passar mais uma vez para o fertilizante certo Então a gente vai ter que fazer outra aplicação aí de tratamento na soja Beleza galera Galera hoje a gente vai estar realizando o plantio do milho safrinha Lá na nossa lavoura nova Lá na nossa propriedade nova que a gente comprou certo galera Então a gente vai ir para lá já Eu já levei galera o nosso caminhão com os bags de semente e tudo mais Chega até que está desorganizado aqui galerinha Os bags aqui de adubo tem que ter uma organizada depois Nisso aí Mas a gente vai deixar assim por enquanto galera Eu vou ir lá com o nosso trator galera Com os 610J né Está no guincho aí galerinha Como vocês podem ver Vou até dar uma baixada aqui no guincho ali ó Beleza Se embora lá para a fazenda galera Né para a nossa outra fazenda né galera Se embora lá Para a gente começar a plantar aquele milho de uma vez galerinha Bom galera a gente vai plantar com o 8R tá Galera a gente está off Off não A gente está Sozinho de novo né Mais um episódio da nossa série Talvez amanhã a gente grave aí no multiplayer galera Que vai ser Provavelmente a gente vai começar com o leite aí né Talvez aí já Mas vamos ver galerinha Talvez a gente não vá colher amanhã Talvez a gente vá fazer a aplicação Primeiro tratamento né No milho galera Ou a aplicação da ureia né Vamos ver Conforme vai aí as coisas amanhã A gente traz mais um episódio Da nossa série aí Beleza Se embora lá galera então Eu acho que a gente não vai precisar abastecer a plantadeira Logo de começo galera Por caso que ela já tem um pouco de semente Drento que sobrou das últimas vezes Que a gente plantou né Que a gente plantou ali O feijão né Eu podia ter adiantado esse serviço galera De estar trazendo aqui os tratores Aqui para a lavoura Mas eu que estava gravando já Trazer os tratores né galera Que aí a gente não fica O vídeo não fica só plantando Plantando né Galera muito obrigado a todos Que gostaram aí do vídeo de ontem Que saiu Que a gente Pegou emprestado Pobrizador lá né Da Fazenda Piedade O 4730 Ele está ainda na nossa fazenda galera Aquele pulverizador A gente vai segurar ele Até a gente terminar todos os tratamentos Aí da nossa Escultura que foi plantada galera Aí depois a gente vai devolver Ali para a Fazenda Piedade tá Aí quem sabe na próxima vez Que a gente tiver dinheiro A vez que nós tiver dinheiro Galera a gente compra esse pulverizador Eu vi vocês comentando aí Que foi bem apresentado o trator Fico feliz por isso então E esperem aí galera Que dá com os dias Vamos ver A gente pode estar comprando ele Aí para a nossa fazenda Certo galera Bom galera Eu deixei aqui o nosso caminhão Com os bags ó De semente Eu vou estar deixando aqui O nosso trator Vou até abaixar o guincho aqui já Galera Eu trouxe só 3 bags de semente Eu trouxe 2 cheios E um tá meio meio galera Eu acho que vai dar Para terminar com esses bags aqui tá Se faltar A gente vai ter que voltar lá Na fazenda buscar Beleza galera Bora pegar o nosso 8R aqui ó Deixa eu ver aqui galerinha Tá bom Aqui galera Tá aqui o 8R galerinha Engatado na plantadeira Ah galera Vamos ter que abastecer a plantadeira Tá só com 10% Só de semente né Galera Eu guardei todos aí Os tratores bem guardadinhos ó Galera Só tem um problema Vou mostrar aqui para vocês Calma aí Deixa eu descer do trator Que aqui galera ó Com o T8 Vocês viram que nesses dias Ele tava com não sei quantas horas De trabalho galera O T8 Foi assim Aconteceu um bug aqui no meu save E o trator acabou sumindo galera O T8 Aí eu comprei o trator E coloquei de volta O mesmo dinheiro Que a gente tinha antes tá Só para a gente ter O trator de volta para a fazenda Bugou galera Eu fui desinstalar os mods E acabei desinstalando o T8 Mas não faz mal tá Ele tá com poucas horas de serviço Tá zerado Mas Tá tranquilo galera Vocês sabem que a gente já tinha o T8 Então Aí galera Tipo eu comprei o T8 Com o dinheiro que eu tinha Aí eu saí do jogo E fui lá e aumentei O mesmo dinheiro Que a gente tinha antes de comprar o T8 Só para deixar padrão né Porque senão a gente ia ficar com menos dinheiro galera E provavelmente galera A gente vai tá comprando uma carreta aí Pode ser nos próximos episódios Não sei Por causa que a gente vai ter que começar a colheita galera E ainda não chegou o PC né Aí a gente vai ter que pegar uma Carreta aí que não trave Para nós né Que não dê lag Para a gente jogar galera Mas depois que o PC vim A gente coloca aí uma plantadeira A plantadeira não A carreta que a gente quer Galera agora só tem que cuidar ali ó Para não enroscar essa plantadeira Por causa que aqui é bem pequeno o pedaço Enrosco as rodas do trator aqui Calma aí Deixa eu dar uma olhadinha lá galera É bem ruim essa entradinha Eu podia ter ido lá pela outra né Mas por aqui vai dar certo Deixa eu ver Não Deu certo Beleza galera Simbora lá então Tem que cuidar para não enroscar aqui galera ó Sem enroscar os discos aqui no chão Já era Bugou tudo Ah beleza galera Não bugou Galera Eu vi vocês falarem que é para a gente deixar desativadas As ervas da ninguém Então a gente vai deixar desativadas tá Aí galera Provavelmente aí na próxima vez que a gente plantar A gente vai comprar outro trator desse E outra plantadeira dessa Que a gente tem Que é essa estar absoluta 44 linhas Aí galera A gente vai ter que fazer duas vezes A aplicação de fertilizante nas lavouras né Como vocês sabem Essa aqui não vai adubo né galera Mas não faz mal né A gente faz duas vezes a aplicação aí De fertilizante Sem problema algum Tá vamos chegar lá Agora galera Bora abastecer essa plantadeira aí né Primeiro acho que vamos desdobrar ela galera Vamos desdobrar a plantadeira e tudo mais Aí depois a gente começa a plantar o milho aí Galera vai ser meio ruim plantar aqui nesse pedaço Por causa que É bastante pedacinho pequeno né E a plantadeira é bem grande Aí vai ser meio complicado de plantar Mas que nada Deixa eu ver se não vai enroscar ali ó Não enroscou Tá beleza As lavouras aqui estão todas calcariadas Pessoal A gente passou calcários em todas as lavouras tá Eu não deixei nenhuma lavoura dessa série aqui Sem calcário Por causa que Era necessário passar o calcário né galerinha Bom Agora bora ver onde que eu vou deixar essa plantadeira Deixa eu ver Eu acho que vou deixar meio aqui assim Acho que aqui vai dar pra gente pegar o bag lá tranquilo Beleza Bora desdobrar ela aqui galera Apertar a X pra ela desdobrar então Beleza Tá desdobrando aqui ó Bora ver como ela desdobra Ó galera é tão forte que ela chega a puxar o trator pra trás ó Ó o jeito dela desdobrar galera Olha só que top hein galera Beleza Bora dar um rézinho aqui ó Vamos deixar ela aqui mesmo Só pra gente abastecer o trator A plantadeira né Desliguei o trator aqui Beleza Bora pegar o nosso John Deerzinho aqui Galera Não sei se vocês já viram Um tratorzão duplado desse no guincho né Beleza Só nós mesmo Tá calma Primeiro vamos ter que tirar as cintas aqui ó Senão é pra não bugar Se bugar já era Eu vou entrar aqui e aperto o L Que vai mais rápido né Tá beleza Bora ligar o trator aqui Tranquilo Vamos erguer aqui o guincho né Eu vou ver se eu consigo trabalhar nessa câmera aqui galera Com o guincho aqui Deixa eu ver eu não cletar Só tenho que cuidar aqui pra não bater na plantadeira né Beleza Bora dar uma erguidinha no guincho aqui né Ali ó Beleza Vamos dar uma baixada né Pra ficar um pouquinho mais realista Beleza Engatou aqui ó Ergueu né Beleza Tranquilo Tá agora Bora abastecer então a plantadeira galera Vamos dar um rézinho aqui Erguei um pouco mais o bag né Nossa galera Não vai dar pra trabalhar na câmera lá não Aí vamos erguer um pouquinho mais galera Deixa eu ver um pouquinho mais pra trás Ali galera Bora esperar descarregar tudo então Deixa eu dar uma baixadinha aqui Calma aí Vamos mais pra trás um pouquinho Aí a gente abaixa ele Ali ó Ó Abaixou ele lá galera Foi de boas Beleza Foi um bag já então Bora pegar mais um bag aqui galera Vamos dar uma baixada aí no guincho né Beleza Engatou lá ó Tranquilo Eu acho que a gente vai ter que ir lá na casa Depois mais Pegar mais um bag Mais uns dois bags pelo menos de semente Porque vai faltar semente pra plantar tudo esse milho aí Galera Vocês me pediram pra plantar o godão Talvez A gente plante o godão aí nessa fazenda galera Na próxima Safra né Vamos ver galera Conforme vai aí as coisas Da nossa fazenda A gente planta aí Nossa galera ó Vamos tirar uma printzinha aqui ó Show de bola hein Ali ó Mas agora Vamos ver se a gente tira uma daqui ó galera ó Não assim não vai ficar top não Aqui ó Que eu pego nossos tratores aqui ó galera ó É mas aqui vai ficar meio escura galera A foto Ali ó Aqui eu acho que vai ficar bonitinha uma foto Bora tirar uma fotozinho aqui ó Dar uma aproximada na câmera né galera ó Ali galera ó Eita Aí não Beleza Acho que aqui Uma fotinha aqui fica Show galera Quem sabe a foto de capa do vídeo Beleza galera Bora começar aqui Tirar esse trator aqui Eu vou deixar aqui no Guincho mesmo O bag Batemos no Caminhãozinho ali Beleza Aí ó Vamos deixar aí Tranquilo galera Bora pegar o nosso tratorzão aqui E começar a plantar já né Bora ver aqui como é que tá aqui a plantadeira Galerinha Tá beleza Tá tudo Tudo certo aqui ó Nenhum disco fora né Eu conferi lá de antes na nossa casa Antes de vir Antes de começar o vídeo né Na verdade galera Tá beleza Tá tudo certo Bora ligar aqui o tratorzão né Beleza galera Agora a gente tem que ver Da onde que a gente vai começar a plantar Bom eu acho que a gente vai começar a dar uma Borda Vamos fazer a borda né Primeiro Vamos fazer a cabeceira aqui galera Calma aí Só configurar o trator aqui Pra não Ficar louquendo Beleza Vamos abaixar aqui mesmo Ah deixa eu selecionar milho né galera Bora selecionar o milho aqui Deixa eu ver Milho Ali galera Abaixar a plantadeira Abaixou Ligou a plantadeira Sim Bora plantar Então galera O milho safrinha aqui Galera A gente vai plantar tudo o milho aqui nessa área Nessa fazenda aqui A gente vai plantar tudo o milho Talvez galera Se me der na teia A gente pode até plantar um pouquinho de soja a mais Nessa lavoura aí Nessa fazenda aqui Mas eu acho que não galera Porque pra plantar o soja A gente já era pra ter plantado então Calma aí Eu acho que a gente vai enroscar ali no poste galera Ó Enroscou no poste a plantadeira Eita nós Bora dar uma erguida aqui Beleza Vamos vir mais polado aqui Pra não enroscar no poste de volta Galera Por que que eu planto Fazendo a borda primeiro Com essa plantadeira É que fica até mais fácil galera De tu plantar depois Porque ela é muito grande né A plantadeira Aí aqui ó Tipo Pra tu fazer a borda Tu não pode ir na câmara de dentro Se tu ir na câmara de dentro Tu vai bater a plantadeira Toda hora Só quando tu tá assim Plantando mais no meio Da lavoura E coisa aí dá Vamos ver aqui Se a gente consegue fazer aqui ó Na câmara de dentro Esse pedaço aqui Deixa eu ver Lá não vai enroscar Beleza Tranquilo galera Ó Ficou algumas falhas aí galera Que a gente passou calcário Galera Vocês tem ideia A gente ocupou tudo calcário Que foi comprado Aqueles 80 mil quilos Que você fala Acho que é Toneladas Não sei 80 mil toneladas Acho que você fala galera De calcário A gente ocupou Tudo aquilo de calcário E ainda faltou galera Eu tive que ir lá na indústria Com o caminhão ainda Buscar mais um pouquinho De calcário Pra finalizar aqui De passar nas lavouras Porque Faltou galera Galera Achei aqui Vai enroscar na árvore Deixa eu ver Não galerinha Beleza Não enroscou Tá Beleza Melhor ainda Que não enroscou galera Aí a gente não Não precisa ficar Saindo na câmara assim A gente vai tentar Simular aí a nossa série Ao máximo Né galera Na vida real Não dá pra gente Sair do trator Pra ver se vai enroscar Ou não né Então aqui A gente também Não vai fazer isso Sem enroscar A gente dá um ré E tenta Desenroscar a plantadeira Certo galera Galera Olha só O tratorzinho A 9 por hora Ih galera Não vai subir Hein Ó Tá patinando Galera 2 km 3 Galera Tá sofrendo Tá sofrendo 8R aqui Pra puxar a plantadeira Beleza galera Nossa Aqui sim Vai ser ruim Galera Olha só Calma aí Vamos entrar na câmara De dentro aqui Certo Bora ver se a gente Consegue fazer Esse pedacinho aqui Sem bater galera Galera Vai ser ruim De plantar Agora no lugar Onde que a gente Vai chegar Que tem 3 pinheiros Galera No meio da lavoura Ah ficou uma falha Lá calma Eu vou dar um ré Vamos erguer ela aqui Ó Vamos dar um ré Né E a gente vai pegar Aquela falinha lá Pra não deixar Nenhum pedaço Da lavoura Sem plantar Beleza galera Deixa eu ver Ali Tranquilo Galerinha A gente conseguiu Pegar a falinha Que tinha ficado Pra trás E agora Bora ver Se a gente Não bate Nessa árvore Certo Não batemos Ah Nessa aqui Provavelmente Vamos bater Galera Vamos dar uma Arroscadinha Na plantadeira Eu acho Que até Essa árvore Ela Não coiseia Galera Não tem física Ih galera 1km por hora Ih galera Não puxou Não vai Ir o trator Em Emperrou Galerinha Não vai O trator Aqui Não vai Puxar Bora Dar uma erguidinha Aqui nela Galera Ih galera Enroscou A planta Ah não Enroscou Não Beleza Agora que levantou Um pouquinho A gente abaixa De volta É galera Deixa eu ver Deixa eu tentar Ir mais por baixo Aqui galera Pra ele Não subir o morro Aí beleza Tomara que não tenha Física essa árvore Que não bata No caso Ali galerinha Ainda bem Simbora Galera A parte ruim Da lavoura É ali ó A gente vai chegar Tem três pinheiros No meio Da lavoura Esses três pinheiros No meio Da lavoura Vai prejudicar Nós bastante Por causa Que eles Têm física Todos eles Galera E provavelmente A plantadeira Vai enroscar Então Pode ser Que eu não Plante ali No meio Galera Ou eu Plante Mas depois Bora ver Vamos ver Com calma Galerinha Eita Nós Enroscou A plantadeira Ali no gai Vamos dar um ré Aqui Beleza Galera Vai ficar Meio torto Esse milho Aqui Vai ficar Meio mal Plantado Mas É o que a gente Pode fazer Né No momento Com essas plantadeiras Grandes Aqui É complicado Pra você trabalhar Tá Beleza Galera Eles não vão Passar aqui Então eu já Vou até Virar a volta Aqui ó Aí depois Galera Quando eu tiver Em off Eu Mesmo Batendo Aí Eu tento Plantar ali no meio Só pra No meio Só pra não Ficar esses pedaços Sem plantar Tá Ó Já enroscou Aqui de volta É galera Tipo nem nós Aqui agora Nessa área Aqui Nessas lavouras Aqui ó É mais ruim De plantar Uma plantadeira Dessa Porque é muito grande Né E tem bastante árvore Já na fazenda Piedade Ali em cima Galera ó É um pedação Bem grande E não tem árvore Né Só a cerquinha Aí a gente Cuida pra não Bater na cerca Né No caso Aí fica até melhor De plantar Né Mas Sembora aqui Olha É bom Que ó Duas passadas Aqui ela planta Tudo esse pedaço Olha só Galera E aqui eu acho Que dá umas Quatro Cinco passadas Da colheitadeira Com uma plantadeirada Duas plantadeiradas Tu planta Tudo o pedaço Aí sim Beleza Agora eu vou pegar Essa falinha aqui Primeiro Galera Que vai ficar Uma falha Pra baixo Aqui ó Peguei a falha Deixa eu ver Ah Ficou uma falinha Galerinha Mas não faz Ó Ali Vamos só cuidar Pra não enroscar Quando a gente fala Pra não Pra cuidar Pra não enroscar Enrosca a plantadeira Vou até pegar Aquela falha ali Pra não ficar frio Deixa eu ver Beleza Galera Vamos dar Aqui na plantadeira Trator Vamos tratorzinho Ali Galera Imagina se a gente Estivesse utilizando Aquele mod Que faz Que o trator Que o solo Fique o solo Mais realista Eu acho Que o trator Não ia aguentar Subir aqui Eu acho Que não Tenho certeza Também Galera Galera Se vocês Tiverem algum Trator Mais forte Tipo Esse aqui Tem 580 Você vê Galera Esse trator Nosso aqui Tem Deixa eu ver Pra não mentir Pra vocês Eu vou até Conferir Quando você vê Ele tem Ele tem Galera 540 Você vê Esse trator Se vocês Tiverem um Trator Galera Que não seja Aqueles Que se dobre No meio Aqueles Quadract Acho que é Assim que você fala Que seja Assim ó Dupladão Assim ó Quatro pneus Na frente Quatro Atrás Me fala O nome Galera Me deixa O link Se possível Do trator Mas tem Que ser Mais de 540 CV Galera Se for Mais de 540 CV A gente compra Um trator Daqueles Pra colocar Nessas plantadeiras Aqui Beleza Galera Então deixa Deixa nos comentários O trator Beleza Tá Agora vai ser Meio ruim Porque tem Uma curvinha Aqui ó Meu Deus Do céu Tá Lá Ficou Uma falha Lá em cima Mas aqui A gente vai Fazer Nem na vida Real A gente Desce A gente Dá Uma ré Né Dá Uma rézinha Aqui ó Beleza Deu Uma ré Tranquilo Agora Continua Plantando Do mesmo Jeito Ali ó Bom Galera A gente Já fez Quase Todas As bordas Aqui Não Na verdade A gente Fez Só Uma Borda Ainda Tem Que Passar Ali Por Baixo Fazer A Borda Mas Beleza Galera Então a gente Vai ter Que finalizar Isso Aí No Próximo Episódio Ou Vamos Ver Galera Talvez No Próximo Episódio A gente Já Tenha Finalizado Aqui O Plantio Do Milho Mas Era Esse Vídeo De Hoje Galera Espero Que Tenham Gostado Se Você Gostou Deixa O Like Se Inscreve No Canal E A